Agora estamos aqui na maréia. Vamos para casa do maréia. Primeiro gostaria mesmo de agradecer esta princesa que está aqui. Estamos juntos na batalha. Graças a ela estamos a conseguir fazer as coisas acontecerem. Porque ela é verdadeiramente uma adjuntora, né? Tem me dado muito suporte. E, epa, como ela já disse, tem algumas vezes que falha, não é perfeita. Dá dinheiro na alimentação. Acaba gastando tudo. E, às vezes, tem uma necessidade urgente e ela não tem. Mas são coisas que acontecem, né? Eu também falho. Então, é de leve. Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Francisco Venâncio. Eu sou o Francisco Venâncio. E, no vídeo de hoje, vou passar um testemunho da Ruta Venâncio quando nós estávamos a construir a nossa casa numa etapa que ela já vai responder em que etapa nós estamos. Então, se você já gostou da ideia, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que eles possam também estar motivados e começar esse processo de construção de casa. Se você não compartilhar esse vídeo, você é invejoso. Você não quer ver o teu amigo, a tua pessoa mais próxima a construir uma casa. E isso é mau. Isso é um comportamento negativo. Então, compartilhe esse vídeo porque nós estamos a criar uma comunidade lá no Telegram. Uma comunidade de jovens que tem o desejo, que tem o prazer e que estão a construir uma casa aqui em Angola. Se você ainda não começou, você quer estar motivado, entre nesse grupo do Telegram que está aqui na descrição deste vídeo, hoje e agora mesmo. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Vamos para o vídeo de hoje. É um vídeo testemunho. Foi um vídeo que nós gravamos na altura em que nós estávamos a construir a nossa casa no Zango. E a Ruta Venâncio é uma mulher espetacular. Construir uma casa já é difícil. E quando você não tem o apoio da tua parceira, seu parceiro, é bem mais difícil ainda. Sabe por quê? Porque duas pessoas a raciocinarem é sempre melhor. E eu, hoje, trago as cinco perguntas feitas na Ruta Venâncio enquanto nós estávamos a construir a nossa casa aqui no Zango. Let's go! Ruta Venâncio, qual é o seu sonho neste processo de construção de casa? Bom, o meu sonho é ver a minha casa concluída, bonita, conforme almejo, né? Uhum. E ter um espaço no quintal organizado, ou ter um quintal organizado para as crianças poderem brincar à vontade, em vez de estarem a se rebolar na areia daqui, tirar a areia de fora para dentro. E, ah, o que eu quero é ver a minha obra concluída. A segunda pergunta que eu tenho para você é é difícil acompanhar o processo de construção de uma casa, sendo você mulher, dona de casa, estando a viver nesta casa? Explica aí. É bom quando há... Há sempre ajuda, né? Ajuda como assim? O marido e a mulher, os dois, estão juntos. Estão juntos nesta luta de obra. Quando é só um, carretar algo, apostar o cimento, passar... É... É quê? Andame, né? Tirar o andame de casa para fora, porque o marido só tem que tirar. E aí é complicado. Eu também tiro o andame de dentro para fora. Tiro de fora para dentro. Pego o saco de cimento, meto fora com o meu esposo, né? É... Também já comprei o cimento na praça. Meu esposo foi trabalhar, fui comprar o saco de cimento na praça. Tive que ajudar o trabalhador a pegar aquele saco bem pesado e a pôr na moto. É... É por aí, né? Agora, a título de curiosidade, para quem, se calhar, está nos acompanhando neste momento, em que passo nós estamos nesse processo de construção de casa? Neste momento, estamos a meter o chão. Uhum. Atrás da casa. E acabamos de fazer a dispensa. Uhum. E... Vamos levantar um... Um balcão, para fazermos a cozinha fora. Cozinha fora. Um balcão, para fazer a cozinha, para fazer a cozinha, para fazer a cozinha, para fazer a cozinha, para fazer uma água para beber e por aí. Eu sei que vai vir mais e mais, mais vezes aqui no canal. No meu canal, eu vou trazer mais e mais vezes. Mas, eu queria que deixasse já uma mensagem para quem está a construir a sua casa, quem está nesse processo de construção. Se calhar acabaram de casar agora, estão aí no processo de construção. Como mulher, que mensagem tu tens para essas pessoas? Bom, muita fé, muita oração, muita persistência, muita paciência e muita poupança. E, ah, vão conseguir construir. O meu conselho é o seguinte. É... Sentarem e... Fazerem uma divisão do salário, né? Uhum. Do dinheiro de vocês, né? Bom, eu não trabalho. Eu não trabalho para ganhar salário. Meu trabalho é o trabalho doméstico, em casa. E, ah. Então, nós sentamos e, conforme o nosso salário, fizemos as divisões. Muito obrigado, Ruth, por chegarmos até aqui. Antes mesmo de irmos para a última pergunta, eu gostaria de pedir a você que está a acompanhar esse vídeo a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Eu estou a lhe pedir mais uma vez, vai ser muito bom você se inscrever neste canal. Porque neste canal nós vamos compartilhar muitas ideias sobre construção de casa e é importante que você se inscreva neste canal para você estar motivado e por dentro e, de uma forma bem mais agradável, você conseguir acelerar o processo de construção da sua casa. O YouTube serve para isso, não é? Compartilharmos ideias e tudo mais. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho. A minha última questão e o teu último argumento, Ruto Venâncio, é sobre o que as pessoas não devem fazer enquanto estão a construir casa em Angola. Quando o esposo lhe entrega o valor da alimentação, vai gerindo na base do que você recebeu. Às vezes eu tenho gerido muito o que eu recebo e não sobra nada. Temos gastado tudo. Temos gastado tudo, sim. Temos gastado tudo, sim. Temos gastado tudo, sim. E não sobra nada. Mas, o meu esposo, às vezes, tira um bocado de uma outra parte do valor dele e me entrega. Mas, às vezes, eu tenho feito o suficiente bocado para reservar um pouco em casa. E com a parte da construção, vão fazendo as obras. Com tudo, é só fazer as divisões. Essa parte vai... E também a mulher não pode ter muito... Como que eu posso dizer? Não, não... Não, não, não. O que é o Jassi? Desculpa. O que é o Jassi? 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 Ela quer água! Não vai tirar a raiva aí. O bidô dela. A vaca dela dela! A vaca dela. conhecer esta princesa que está aqui. Estamos juntos na batalha. Graças a ela estamos a conseguir fazer as coisas acontecerem, porque ela é verdadeiramente uma adjuntora, né? Tem me dado muito suporte e, epa, como ela já disse, tem algumas vezes que falha, não é perfeita. Dá dinheiro da alimentação, acaba gastando tudo e às vezes tem uma necessidade urgente e ela não tem, mas são coisas que acontecem, né? Eu também falho, então é de leve. Então o segredo está na vossa gestão financeira, né? Sim, e também deixar as modas. A mulher deve deixar as modas para trás, o marido deve deixar as kimbemba para trás, né? Graças a Deus, nós não somos das kimbemba, eu não sou muito, não sou uma mulher muito vaidosa, né? Não sigo muito a moda. Ade, traz a Jessi! Alexandre, então aqui. Gosto de moda, mas não sou, não sigo a moda. Não sigo a moda. Eu gosto de moda, mas eu não sigo a moda, não corro atrás da moda. As mulheres correm atrás da moda. Tudo que sai na moda querem ter. Então isso, isso não vai te ajudar, não vai ajudar o teu esposo a construírem. Não vão construir mesmo agora. É bom o esposo deixar das kimbemba. O esposo se gosta muito de torrar, diminui um pouco os copos, as garrafas. Diminui, se quiser diminuir, vai diminuindo. Se quiser parar de beber, bom, melhora ainda, né? Porque faz bom também para a tua saúde. É, mas se gostas toda hora de kimbemba e kimbemba, não vão conseguir construir agora. Se conseguirem meter o primeiro passo, não vão conseguir terminar. Agora vai vos levar 10, 10, 7 anos para consumirem. Então é bom deixarem toda a vaidade para trás. Quando depois terem já a vossa casa. Então são assim que vão curtir a vossa vida. ainda vão aumentando na vossa idade. É isso aí. Obrigada, dona Ruth. Obrigada, El. Minha princesa. Obrigada, amor. Coisas que acontecem quando você está a construir. O filho brinca na areia, a filha brinca na areia. Olha aqui, olha aqui. Fica um fosco. Fica um fosco. Fica um fosco. Isso aqui a Ruth comprou numa casa de peso de ferro. É um fogarelo. O nosso deixamos no bairro popular. Não queríamos mais trazer aqui. Então é normal. É um fogarelo. Não faz os grilhados. Isso aí. coisas que acontecem. Todo mundo está construído. Tem sempre um balde desse. Essa aqui a rua está a buscar água. E esses vidões aqui, né? Agora ali, por causa da obra que nós temos aqui. Geralmente ela vai passar a lavar ou está lá atrás, onde estão a fazer o chão bruto. Aqui não começaram. Vamos começar aqui. Olha pessoal, acabou de chover e isso dava lagado com água, como vocês estão a ver. E não fazem absolutamente mais de 20 minutos que terminou a chuva. E olha, já está a secar. Isso é que eu gosto nos anos, sabe? Então estamos aqui a entulhar essa parte toda. Vamos meter chão bruto aqui. O mestre já vai roubocar aqui também. E é isso aí, né? Estamos a remodelar o quintal. Já terminamos a parte de dentro. Só falta apenas o teto falso. E é isso aí, né? Estamos aqui. Olha aqui. Você não viu. Nosso mamoeiro. Um colocou o meu pai. Fizemos uma fila assim. Um mamoeiro, abacate, mamoeiro, 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 mamoeiro. E ali tem um pau de genoux. Já vos mostro meu pau de genoux. Esse espaço todo aqui vai ser um espaço verde. Esse espaço assim. Daqui para ali verde. Agora daqui, essa rua aqui toda. Aqui. Essa parte toda. E essa parte toda aqui. Vamos ter essa areia. Vamos meter chão bruto, não é? Então, é aqui assim. Coisas básicas, né? Já temos aqui um jindung. Meu jindung já está lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, meu jindung. Olha aqui. Olha aqui. Essas são as madeiras da construção, né? Aí está o cimento. Tem tamborão. É comum. Ele é o Aníbal. Aquele que está lá é o meu caralho, Inácio. Metemos um pouquinho de mais areia aqui. Para economizar no cimento. O Inácio está aí a fazer limpeza. Dona Ruta acabou de meter água. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Para nós terminarmos. Tchau, tchau e... De novo. Olha aí, meu filho, mano amado, gosta de aparecer, Alexandre. Tchau. Jassi também. Jassi. Jassi está bem suja. Ei. Jassi, você quando brinca na areia, fica com gripe. Ele tira o chão daqui. Jassi fala, choveu. Agora estamos aqui na... No zango. Na areia. Vamos para casa do zango. Vamos para casa no zango. Opa. Vamos para casa. 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 O que você achou para casa? Pizza. E você, Jassi? Chá. Chá? Pizza. Pizza. Sim. Ah, está bom. Tchau. Epa. Valeu, pessoal. Vou tirar agora o cabelo. E é nós. Estamos juntos. Ok. Muito obrigado, Ruth, por participar deste vídeo. Que Deus te abençoe. Que continue sendo essa mulher maravilhosa que tem sido para mim aqui. Uh. É só desenvolvimento. Ruth Venancio. Eu não sei o que meu Deus estava a pensar quando estava a fazer você para mim, sabe? Ele fez a mulher perfeita para mim. Muito obrigado. Eu te amo bastante. E eu espero que você continue sendo essa mulher maravilhosa. Eu quero continuar a colaborar para cada vez mais você aprender, você desenvolver, você crescer comigo. É... É isso aí. Então... É isso aí, pessoal. Chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por você fazer parte e chegar até aqui. Nós ficamos por aqui. No próximo vídeo eu trago mais conteúdo relevante para as pessoas que estão a construir casa. Não esqueça de entrar no link aqui no Telegram. São links gratuitos. Vai lá, entre e aproveite de fazer parte desta comunidade de jovens que estão a construir casa em Angola. Isso é muito bom para você. Por outra, se você quer ver este canal a crescer, então não deixe de fazer a sua doação lá no Paypal ou mesmo aqui em Angola no IBAN que está a aparecer aqui na tela. Também está aqui na descrição deste vídeo. É só fazer um copy-paste do IBAN. Vá lá, deposita 100 Kwanza, 200 ou 300 Kwanza. Não importa o valor que você está a construir. Não deposita muito dinheiro para mim porque não vai ser bom. 2 mil ou 3 mil Kwanza já dá para fazer alguma coisa na obra. Então vá lá, 500 Kwanza, 200, 300. Mas se você quiser dar 5, 10 mil ou 2 mil também não faz mal, né? Quem sabe você... Nós aqui lhe ajudamos bastante a economizar e você quer ser grato. Então vá lá, deixe a sua doação no Paypal ou então no IBAN por transferência bancária. O meu IBAN é do BFA que está aqui na descrição deste vídeo. É nós, estamos juntos, que Deus te abençoe e vamos fazer Angola melhor, apesar da crise. Caninas! 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 Cinta de BeneFistos. Pela peso! Ben��, instituição! Posição! Tudo bem? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma